E aí galera, sou o João, estou de praça aqui da Queda Livre, domingão, fazer um salto com a Tami E aí Tami, e aí meninas, é isso aí, e aí, pronto para se divertir? Já treinou? Bora para o céu? É isso aí galera, bora junto, é isso aí, bora lá É isso aí, bora lá de jeito, chegou nessa vez, nosso avião está pronto, é isso aí E 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 aí Valeu!